Vida negra, imagina quanto o cérebro Ser frio e voar quando entrego Amor a Deus, o salvador, o criador, o ditador deste mundo É verdade, mudança nunca chega, man É que é ferido, a vida é sempre a mesma, man E o governo que é grana, corrupto Deixando a vida de pobre no desgoto Pobreza invade o nosso lado, boy Não é fácil, o velho continua, boy E a velha vai rezar-nos por seus filhos se tornarem real, real, boys Algo diz-me que é normal, que tudo vai voltar a ser Mas cada vez que espero por mudanças venho mesmo Já só vejo tudo igual, procuro e não consigo ver O que virá mudar para dar o que eu tudo desejo Cansado, espero estou, mas em vantagem não tenho De mudar o que estou mudado, está esperto o apelo Queria perder o ódio, para poder levantar Mas a desgraça está no espírito, mas vejo que não vá Aguardando o impossível, para poder comer Ver o olhar nascer cada vez mais no meu corpo Estou dando balas de fome Vê só o que vocês me fizeram Hoje eu não sou o que sou, mas sou o que sou Uma mentira cansada e causada pelo demônio Chuva limpa a minha alma e leva quase ao próximo pódio E leva quase ao próximo pódio E leva ao próximo pódio Algo diz-me que é normal, que tudo vai voltar a ser Mas cada vez que espero por mudanças venho mesmo Já só vejo tudo igual, procuro e não consigo ver O que virá mudar para dar o que eu tanto desejo